E teve também vereador preso em Várzea Grande. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Gota d'Água, vejam só esse nome, para desarticular uma organização criminosa instalada na Diretoria Comercial do DAE, o Departamento de Água e Esgoto do município, que é alvo de tantas críticas e acusado de incompetência. Talvez seja por isso, não é? Os detalhes a gente acompanha com o repórter Oliveira Júnior. Esta manhã, policiais da Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, investigadores e a delegada Juliana Rado estiveram aqui na sede do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o DAE, para cumprimento de mandado de ordens judiciais de busca e apreensão e, segundo informações da própria Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Várzea Grande, também mandados de prisão. Há informações, inclusive, que um vereador ligado ao órgão teria sido conduzido pelos policiais até a delegacia para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Comunicação de Várzea Grande confirmou, por meio de nota oficial, que em janeiro deste ano, o prefeito da cidade, Calil Baracate, recebeu uma denúncia de que as contas de água dos consumidores estavam tendo os valores alterados e esse dinheiro estaria sendo subtraído dos cofres públicos. Por isso, ele fez a denúncia de forma oficial às autoridades policiais, à delegacia de combate à corrupção. E depois de nove meses é que a investigação culminou com esta operação na manhã desta sexta-feira. Nós estamos aqui na sede do DAE, em Várzea Grande, na Avenida Júlio Campos, e uma informação importante repassada pela Polícia Judiciária Civil, que deflagrou a operação gota d'água na manhã desta sexta-feira. Hoje é o último prazo legal para as autoridades policiais efetuarem prisões envolvendo candidatos às eleições deste ano. A partir da manhã, nenhum candidato pode ser preso até o pleito do dia 6 de outubro. Em nota oficial, divulgada pela Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil, a DECOR trata a operação gota d'água como uma desarticulação de uma organização criminosa instalada na diretoria comercial do Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande. Foram cumpridos 123 mandados judiciais expedidos pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, entre prisões preventivas, busca e apreensão, suspensão de função pública, sequestro de bens e bloqueio de valores e medidas cautelares diversas. A polícia confirmou que o mandado de prisão foi expedido contra um vereador, Pablo Pereira, que era até bem pouco tempo atrás cotado para ser o vice-prefeito na chapa do atual candidato à reeleição, Calil Baracate. O vereador foi conduzido até a DECOR para prestar esclarecimentos. A principal medida é a determinação de intervenção imediata no município de Várzea Grande na diretoria comercial do DAE, com o objetivo de restabelecer a prestação regular e efetiva do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgoto, que foi cooptado pelo grupo criminoso, é o que diz a nota da DECOR. Entre as ordens judiciais estão 25 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, endereços vinculados a 22 pessoas investigadas. Foram decretadas 11 prisões preventivas e 18 ordens de suspensão do exercício de função pública. Ou seja, os funcionários estão sendo afastados, 15 deles, da diretoria comercial do DAE, um servidor da Câmara de Vereadores, um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços na diretoria do DAE e o vereador Pablo, que eu já citei. Também foram determinadas cinco medidas cautelares diversas contra 11 investigados. E a informação que nós temos é que durante a investigação da DECOR foi identificada a cobrança de valores por servidores públicos para execução de serviços que eram devidos pelo DAE aos consumidores. Auditorias revelaram prejuízos para a autarquia que chegam a 11 milhões e 300 mil reais. Isso porque os crimes eram cometidos desde o ano de 2019. Foi determinado o sequestro de seis imóveis e 26 veículos, além do bloqueio de valores das contas dos 22 investigados no valor do prejuízo estimado. Nós estivemos aqui no DAE para conversar com o presidente da autarquia e ele não quis gravar a entrevista e disse que aguarda as orientações tanto da Prefeitura como também da Polícia Civil, porque ele ainda não tem o inteiro teor da operação. Com imagens, Edilson Paulo e Oliveira Júnior para o Jornal do Meio Dia. Talvez isso explica, seja um dos motivos que revela o porquê o DAE tem prestado há muito tempo um serviço de péssima qualidade à população, infelizmente. E das 11 prisões preventivas decretadas, conforme a gente viu na reportagem do Oliveira Júnior, nove alvos já foram presos e dois continuam sendo procurados, estão foragidos. A Prefeitura de Varzagrande informou por meio de nota que o prefeito ordenou ao presidente do DAE as seguintes medidas. Demissão do diretor comercial e abertura de sindicância, demissão de todos os servidores envolvidos e instauração de processo administrativo disciplinar para investigar a participação de servidores efetivos, a realização de auditoria externa no contrato da empresa terceirizada que gerencia o GESAM, que é o Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento no Departamento de Água e Esgoto.